Chegamos para o almoço, os corinthia já estão aqui comendo tudo. Lindo! Olha os caras! Vai corinthia! Cadê a cabeça do corinthia? Não tem, está em falta. Acabou tudo. Eu já pedi. Olha os corinthia! O chefe não, o chefe é Flamengo. Denúncia, a Red Prince foi uma boa salada, só na ponte. Boa! Olha o Miguel! É o Miguel! É o Miguel! God! O que tem para comer? Saladinha, pratinha... Agora eu posso mostrar as comidas, porque não tem mais todo mundo. Saladinhas... Arroz e feijão... Macarrão... Franguinho... E a carne. Não estou tirando foto gravando para o meu canal. E os docinhos. Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje estamos dando início a mais um Bastidores do CBLOL. Terceira semana começando. E eu estou aqui com o Dócio. E aí, Dócio, tudo bom? E aí, tranquilo. O que você está comendo aí que está ruim? Limão. Dócio, que jogos a gente tem hoje? Tem que olhar para a TV. Já olhou. Já olhou. Já olhou, já cagou. Enrolou pra caralho. É, eu sei. Já olhou, já olhou. Já olhou, já olhou. Cabo e Red, eu vou olhar para você, na sua cara. Não, você olhou, filho. Eu não olhei, você é louco. Você olhou para o lado... Mano, tem quatro times. Sobrou quatro times, tio. Quais? Caboom, Red, INTZ e ProGaming. Você olhou, filho. God. God. O Dócio é muito God. Ah, eu perguntei para o que joga até hoje. Ele começou a enrolar e olhou para a TV. Cabo, Red, ProGaming, INTZ. Boa, ele manja. Gustavo, Gustavo Sima, mano. Estou mentalizando. Como vocês estão vendo, a TV está aqui atrás de mim, então eu não estou olhando. Boa. Não, ali não tem nada. Ali não tem nada, como vocês podem ver. Entendi. Não tem nada. É isso, vamos fazer o bolão dos Caster já já. E aí, depois do bolão, a gente vai para o jogo. Que eu faço o primeiro jogo. Hoje tem bolão duplo, hein? Tem bolão duplo. É, tá o que eu acho. Resultado do CBLOL e quem ganha o Super Bowl. Tá bom. A gente devia ter um desafio dos Caster. Super Bowl quem joga? Tipo uma gincana. Qual que seria? Ah, não sei. Vamos começar a fazer um brainstorm aí. Tá bom, tá bom. Qual seria? A respeito de... Não, desculpa. Ah, tem que sair na rua e fazer uma senhora e cantar ciranda cirandinho. Entendi. Mas quem que tem que pagar essa prenda? Ah, quem errar no palpito? Não. Quem errar demais, assim. É. Ou quem tiver menos de 1,63. Não. Então, assim, fica aí o desafio da semana é o seguinte. Quem errar os palpites de hoje... Quem tiver em último no bolão... Quem tiver em último no bolão... Pra começar a próxima rodada. Isso. Vai ter que dar uma cambalhota. Vai, é isso. Pra trás. Pra trás. Não, não é na lei não. Vamo lá! Balon Scasters! JessTV! Líder! Líder do balão. Não, sai amanhã só. Acertei a placar. Acertou pra cá. Acertei muito, mano. Acertei a placar. Vamos lá, então. Abrindo hoje. Red Corinthians contra Kabum. 2 a 0 Red. E NTZ contra Pro Gaming. 2 a 0 Pro Gaming. Melon Trezer. 2 a 1 pra Red. 1. 2 a 1 pro Red. 2 a 1 pro Red. Só. Não queria, mas é 2 a 1 pra Red. E 2 a 1 pro Gaming. 2 a 1 Red, 2 a 1 pro Gaming. Skirner! 2 a 0 Red, 2 a 0 pro Gaming. 2 a 0 Red, 2 a 0 pro Gaming. 2 a 0 Red, 2 a 0 pro Gaming. Chepe! 2 a 0 Red. 2 a 0 Red. 2 a 0 Red. E aí, eu fico 2 a 1, 2 a 0. Eu vou de... 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1 pro Gaming. 2 a 1 pro Gaming. Fechou. E... E? E o Ingrid Sp Understand ganhou hoje. E o Ingrid Sp increíble. Tá marco. É... 2 a 0. 2 a 1 Red contra Kabum. 2 a 0 Pro Gaming contra NTZ. 2 a 0 Pro Gaming, beleza. Tócio. Red contra Kabum. Eu acho que vai ser 2 a 1. Para. Kabum ou pra Red. Kabum. Kabum? Mantém. 2 a 1 Kabum. 2 a 0. Para. Red, eu tô dando todas as opções, aí o editor ele vai juntar, depois vou conseguir acertar todos os resultados. Cala a boca, fala só um, seu otário. 2-0 Red. CNB jogou ontem, sobe zero. Vai, caralho. E ele deseja pro game, vai. 2-1, 2-1 pro game. 2-1 pro game. Cris, Red conta o cabum. 2-1 Red. E NTZ conta o pro game? 2-1 NTZ. 2-1? Eu vou de 2-0 Red e 2-0 pro game. Fechou o Bahia. É nossas apostas. Isso aí, galera. A Cavão acabou de vencer, então 2-0 o time da Red dominante. Eu vou lá entrevistá-los, saber um pouquinho mais como foi esse jogo que o time nos dá acabou. O que ele fala? A Tichena, meu filho não vem comendo, não. Que isso, velho. Eu saio pra casa e tá comendo. Eu acabei de subir do jogo que você tava comendo. Eu vim pra casa e tá comendo. Para de comer, velho. Eu tenho que subir pra mim. Eu preciso comer. Eu tô levando pro pessoal da sala. Ah, não é pra você? Também. Ah, beleza. Vamos lá, então. Vamos entrevistar os caras. Bom, galera. Tô aqui com o Napon. Falar um pouquinho depois desse jogo. Primeiramente, queria saber como é que foi pra você a estreia aí no Cebolau 2018. Tava ansioso pra jogar? Tava nervoso? Eu tava bem ansioso, nervoso. Assim, o Cebolau começou há muito tempo, mas sempre na primeira partida do Cebolau fica aquele coração assim, sabe? Então, poxa, é a terceira semana, então acho que não foi do mesmo jeito, sabe? Mas essa estreia não foi como eu queria, obviamente. Acredito que alguns erros mecânicos ali no segundo jogo complicou bastante pra gente. O primeiro jogo também não foi fácil pro pessoal. Acho que deu bastante errado. Eu acho que, assim, não tem um culpado, o segundo jogo foi todo mundo, acho que acabou o jogo melhor. Queria falar um pouco mais sobre o draft e principalmente o matchup pra você. Eles pegaram uma Camille, eu vi que a Red encontrou dificuldades pra sair, toda hora que você tentava entrar eles te travavam, eles travavam você. Teve uma luta boa que vocês eram no top, mas eles perderam uma tier 2. Como é que foi esse matchup? Por que deu tão errado nesse segundo jogo? Bom, na realidade, a Camille, ela tem uma janela muito pequena que ela ganha do jargon, que é no level 3. No level 3, você encontrou no Rio, o Camille ganha do jargon. Assim, por pouco. Por causa do shield, o jeito que funciona o stun, que se você usar o E da Camille junto com o combo do jargon, para uma outra, entendeu? Coisas assim. Mas, um ponto fraude da Camille é que ela não consegue formar o jargon rápido. E era bem exatamente o que eu tava executando. Eu de jargon fiquei, acho que 12 CS, 14 CS na frente dele. E ali naquele red buff que eu invadi no topside, era ali que eu ia ganhar o jogo, que eu ia pegar o meu level 6 bem na frente dele. Ah, que foi a coamina e o red ali depois. A coamina e o red, sim, correto. A gente executou certo, pegou o punch do mídia, o punch do top, relacionou. Mas aí entrou o nosso problema da semana, que foi um pouco de inconsistência nas nossas ações, erros mecânicos, a falta de sinergia entre todos nós. Essa semana foi horrorosa pra gente. E aí aquela galinha resetou. O red resetou. O red resetou. Eu fui embora sem nada. Ele pegou o level 6. Ele formou bonitinho. Aí eu fui limpar o meu ar de bonitão lá no botside e ele me matou e aí... Já era. Não vou nem falar a palavra. Então, ali naquele ponto, eu estaria muito na frente dele. Sim. Todo lado do botside seria meu. Eu poderia ganhar da Camille sozinho. Sem contar também o vacilo, o level 2, o level da botlane, que acabaram morrendo, mas acontece. É um ponto forte da Camille. Sim. Mas enfim. E me diz uma coisa, você acha que é preocupante essa derrota ou não? Só liga um pequeno alerta pra consertar o mais rápido possível esses erros que você tá falando. Não, de forma alguma, não é preocupante. Ainda mais porque, assim, acho que, ainda bem, tem duas semanas agora. Sim, boa. Esse é um ponto muito bom, né, gente? Carnaval é para aí, é. Sim, curtir o carnaval o mínimo possível, né, que não tá boa a situação, né, por causa da semana, mas tem muito tempo pra gente arrumar esses problemas. Eu acho que, principalmente eu, vou tentar ter uma participação mais ativa nas coisas que vão acontecer no time. Eu vou pegar mais os problemas, pelo menos as minhas próprias mãos, assim, e matar essas coisas. E eu acredito que pra volta do Cebolan a gente vai estar bem de novo. Beleza, valeu, Napan, obrigado. Isso aí, galera, esse foi o Napan. Valeu, gente. Valeu. Napan falando um pouquinho mais com a gente aqui. Duas vezes com o seu vídeo, cara, tô muito feliz. Duas vezes, Diquedo. Duas vezes. Tá jogando muito, merece aparecer aí. Primeiramente, parabéns pela vitória, dominante. A gente tá. Cara, primeiro eu quero falar do draft. Você jogou dois jogos de Azir. Todo mundo tá sabendo, tá jogando demais de Azir. Tá zona de conforto. Você achou que a Red meio que subestimou ou vacilou em deixar o Azir passar duas vezes pra você? Então, eu acho que o Sky, ele tem um matchup confortável de Ryzen em cima de Azir. Ele é um matchup muito bom pra ele. Ele joga muito bem esse matchup. Eu acho que foi uma estratégia deles. Acho que ele acabou não dando certo, mas talvez não seja por causa do Azir. Talvez tenha sido alguma coisa dentro de jogo deles que afetou. Mas eu acho que foi mais por causa disso que eles deixaram. Acho que eles queriam realmente forçar esse matchup, porque o Sky podia estar bem confortável. E foi por isso. Me diz uma coisa. Vocês estão acertando os fundamentos básicos, como já falaram várias vezes. Tá bonito de ver a Kabum jogar. As decisões. Quando vocês vão para o Barão, vocês fazem o Barão rápido. Vocês estão rodando certo. O que tá acontecendo com esse time? Como é que tá a confiança? Por que você acha que tá encaixando tudo? E vocês conseguiram vencer um dos favoritos do CBLOL, que trouxeram o Wings, o Sky, um time forte, de uma maneira assim, muito dominante? Cara, eu tenho 50% que eu sei e 50% que eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que o time, a gente tá evoluindo muito, muito rápido. A gente chega no stage, a gente joga muito, muito melhor do que a gente joga em treino. Isso é uma realidade. E, então, não sei. A gente tá acertando muito bem o básico. Eu acho que o básico aqui no Brasil é o que define muito o jogo. Se você fizer um básico bem executado, um básico bem feito, você consegue tirar muita coisa e muita vantagem. Então, acho que é isso. Acho que a gente tá focando no básico. A gente tá se dedicando muito. Tá vendo que o trabalho com os coaches, com o time inteiro. Então, acho que é isso. A gente tá evoluindo muito. Agora que vocês são os primeiros colocados, você acha que essas tensões vão mudar muito pra cima de vocês? Vai começar a ficar um pouco mais difícil, CBLOL? Cara... Não que não esteja difícil. Não que não esteja difícil, com certeza. Mas eu acho que vai estar um pouco mais difícil, sim. Os times vão vir com uma cabeça diferente agora. Mesmo que a gente já tenha tido dois bons jogos contra a PEN e contra a CNB, contra a HEAD é um pouco diferente, com certeza. Então, eles vão vir com o pensamento. Pô, os caras ganham da HEAD. Vamos focar. E na próxima série, contra a Pro Game, pode ser que eles venham com alguma coisa nova, algum pensamento novo pra cima da gente. E, então, acho que vai ser um jogo mais difícil aqui pra frente, sim. Beleza. Parabéns, Dinkedo. Valeu, tchau. Até a próxima. Valeu, galera. Esse foi o Dinkedo. Então, falando com a gente. Vamos lá, galera. Estou aqui com o John Ray. Cara, primeiramente, parabéns pela vitória. Obrigado. Eu quero já começar sabendo de você. O que muda da Pro Game desse ano pro ano passado pra vocês não perderem o gás e não acontecer o que aconteceu ano passado? Bom, primeiro que a gente já vivenciou como é ter o gás, começar bem e depois acabar tendo bastante decisão no campeonato. Então, mentalmente, já ter bem mais preparado. A gente sabe como é que é jogar sem pressão e com pressão. Com todos os holofotes em cima da gente, com todo mundo hypando a gente. E também com a chegada de novos integrantes, no caso, mais o Diogo e o Mineva, que são bem experientes. Eles agregam bastante isso pra gente. E tanto a gente tá vendo o jogo de uma maneira bem diferente, como principalmente encarando as coisas de uma maneira bem diferente. A gente não vai mais sucumbir à pressão ou coisa assim do tipo. A gente já tá bem mais tranquilo nessa parte. Mas uma coisa, se não tem pausa pro carnaval agora, como é que vai rolar essa pausa? E como é que vocês estão vendo o CBLOL? Como é que a ProGaming tá encarando o CBLOL? Vocês bateram já em um dos favoritos, que foi a Cade. E agora tem uma Kabum aí muito forte, também pela frente, uma Red também, que vocês já enfrentaram, já tiveram experiência. Kabum virou um time a ser batido do CBLOL no momento? Acho que no momento sim, né? Porque o único time invicto ainda, então meio que todos os holofotes estão na Kabum. em relação à pausa do carnaval, a gente vai ter só alguns dias assim, a gente vai continuar trabalhando muito duro, a gente vai aproveitar esse tempo a mais que a gente tem pra melhor contra a Kabum. E a grande questão da Kabum é que eles sabem fazer o básico muito bem. E é o que ganha no LOL, né? O que ganha no LOL é justamente o fundamento, é o básico. E a partir do momento que você tem um básico tão sólido, tão forte, você fica muito difícil depois pra frente. Você pode errar ainda na frente, mas pela vantagem que você conseguiu no começo, fica muito mais difícil. Então, com certeza, o Vanser vai ser uma série muito difícil, mas também é muito legal de se jogar, se preparar e de se assistir. Então, a gente tá bem ansioso pra isso. Beleza, valeu, Dio Rey. É nóis. Valeu, galera. Esse foi o Dio Rey, então falando um pouquinho. Bom, galera, tô aqui com o Wayne, falar um pouquinho com ele depois dessa derrota. Infelizmente, não era o planejamento. Vamos falar sobre o jogo. Pra você, onde você acha que a NTC falhou nessa série pra não conseguir finalizar o primeiro jogo, não conseguir vencer até 0 de Oric e tudo mais? Mas onde você acha que vocês erraram ali? Eu acho que a gente tá errando bastante com a atitude do nosso jogo. A gente, quando chega no stage, eu não sei, acho que dá um branco, alguma coisa. A gente não tá conseguindo executar o que a gente executa no treino. A gente tá ganhando quase todos os treinos, basicamente, só que a gente não tá conseguindo executar no stage. Eu não sei o que é. A gente vai ter que chegar em casa, ver o que aconteceu de errado e depois a gente tá pra próxima semana. A gente não pode mais perder jogo se quiser se classificar. Mesma coisa, tá com algum tipo de pressão? Porque assim, vocês estão com 0, mas tem três times com 3 ali, que é tipo uma vitória e vocês empatam. Não tá tão ruim, só que são três semanas perdendo. Tem algum tipo de pressão pra cima de vocês? Os jogadores, você, pra gente tá sentindo alguma pressão? Tem algo a mais na hora de jogar que tá, às vezes, prejudicando vocês? Sempre tem uma pressão. mais ainda quando você tá 0,3 no CBLOL. Então, toda semana você sempre quer ganhar. Não importa se você tá 0,3 ou 3,0, você sempre quer ganhar. Então, eu acho que tem uma pressãozinha assim, mas acho que não afeta a gente no stage, não. A gente... Mas eu não sei o que tá acontecendo, porque no treino a gente consegue executar tudo certo e no stage, não. Então, tem que ver o que tá dando de errado e ajeitar. Beleza. Valeu, Envy, obrigado. Boas férias aí, essa semaninha do carnaval. E boa sorte agora nas próximas semanas. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Esse foi o Envy. Então é isso, galera. Esses foram os bastidores de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo, beleza? A gente se vê só daqui duas semanas com mais bastidores, porque o CBLOL vai dar uma pausa aí de uma semana, mas os vídeos vão continuar saindo a todo vapor aqui no canal. Valeu, é nóis. E aí